Salve rapaziada, beleza? Partida ranqueada, eu tô falando baixinho aqui pra mim não tomar um surdão no ouvido da minha mãe Porque já tá de madrugada, passou das meia-noite, então ela já tá dormindo, se eu acordar ela eu vou tomar um socão Mas não tem problema, vamos jogar falando baixinho aqui, vamos ver se vai dar certo Novamente Granger, o motivo do Granger é que eu estou na MD10, tá? Melhor de 10 partidas, depois de 10 partidas que você pega Mítico, você vai estar jogando 10 partidas Nessas 10 partidas é a sua pontuação no Mítico, então eu, no caso aqui, tô na minha décima partida agora Então quando eu ganhei 6 e perdi 3, né? Então se eu ganhar essa aqui vai ser a 7, mas se eu perder, eu vou perder 4 da MD10 E vamos ver como que vai ser, tá bom? Vamos ver como que vai ser, quantos pontos eu vou conseguir na MD10 Lembrando que eu tô jogando solo, eu joguei no dia de hoje, algumas partidas E eu espero que dê certo, o side dos cara lá é o Misitar, então ele não vai invadir O time dos cara lá tá muito interessante, acho que o pessoal vai jogar em cima daquele Harate, tá bom? Vamos ver se vai dar bom, vou tentar invadir, não sei se vai dar certo Mas eu espero que dê bom, mano Esse cara aqui que tá no meu time aqui, ele é gringo, tá? Eu espero que ele não roube o buff, que é importante Eu vou roubar a Django já Eu só roubo lá o Blue, será? Esse cara tá jogando com 3 no mid Ele foi farmar, rapazada, não era pra ele ter ido farmar, mano Porque eu perdi aquele farm, tá vendo? Não era pra ele ter farmar, porque eu ia chegar nível 3, quase nível 4 já Bom, vacilou esse tanque aqui, mas não tem problema A gente vai tentar causar muito dano Já agora, vamos pra cima Ele tá na moita aqui, ó Eu vi ele entrando na moita, então Só ficar ligeiro Causamos bastante dano nele já, né, rapazada? Ah, vem pra cá, vem pra cá Vem, vem, vem Vamos farmar aqui O pessoal tá jogando com 3 mid, tá? Então a gente tem que ficar bem ligeiro com isso aqui O mid vai sofrer bastante Vamos ver como tá a situação aqui Vamos tentar limpar Os caras querem derrubar o mid já Nossa, ainda bem que eu garanti O tanque pode sair daqui, né? Ele não precisa ficar aqui Pode sair Pode sair, pode sair Eu vi os caras chegando, não compensa brigar Descer, formar o bot Sempre formando Eu não vou ter... Não vou conseguir rotacionar tão bem assim, não, né? O motivo é simples Os caras estão jogando 3 mid, então o nosso mid tá sofrendo Nosso mid não vai ajudar a matar nem o top, nem o bot Nossa, o tanque hotmate Ele deixou sair, tenta pegar o head Ataca lá, ataca lá, time Vamos ver aqui Conseguimos pegar uma kill Vamos ver se consigo limpar aqui rapidamente Será que meu ult chega? Acho que chega Nossa, que mentira, rapaziada Meu ataque não pegou Meu ataque não pegou Fiquei até quietinho pra ver se o ataque ia pegar, né? Vai que cola Vai que o ataque vai nele Mas não deu muito bom não, mano A gente tenta bater um pouco na torre aqui Beleza, consegui fugir Eu acho, né? Deixa eu tentar formar aqui É, não vai dar bom não A esmeralda viu e não veio gankar, mano A esmeralda viu que o pessoal ia colocar pressão E ela não veio ajudar, mano A esmeralda tá sofrendo horrores O huracão matou Deixa eu tentar correr Sai, deixa eu tentar levar lá o bot Vamos ver se vai dar bom Esse cara conseguiu ganhar briga Dá pra atacar o senhor É, deve ser trio, tá, rapaziada Esse daqui, mano Eu acho que é trio, mano Eu acho que é trio Vamos sair correndo Tentar formar nossa jungle Tô jogando um padrão, tá? Só formando mesmo É, porque não tem muita opção não E tem que atacar o senhor lá Tem que atacar o senhor pra ver se compensa Acho que ele dá pra matar, hein, rapaziada Eu acho que dá pra colocar uma pressão nele, hein Se os minions virem Se não, hein Acho que dá pra levar, hein Ou não, será que ele já voltou? Não tem minion, tem nada Deixa eu tentar bater um pouco nessa torre aqui Bom, não consegui Acabou dando ruim O pessoal vai pegar a tartaruga, né? Retira Espero que ela não pegue o blue, né? O red no caso Vamos lá brigar Pelaquele Pelaquele red lá Pelaquele Pelaquela tartaruga, né? Vai ser interessante agora Nossa Que dano que eu causei ali nos caras, mano Vamos formar uma tartaruga Vamos lá, hein Vamos ver se consigo formar aqui Deixa o buff pra mim Deixa o buff pra mim Que eu sou o carregador, né? Nossa Meu ultimate machucou muito os caras, velho Machucou demais, demais os caras Passou Os minion passou Vamos formar aqui Deixa eu olhar pra explodir os caras, hein? Os caras estão na jungle ali Já não tem mais torre Falta um hit, rapaziada Nossa Lentidão do Lentidão do tanque Deixa eu correr Ela flechou Pode correr Tentar farmar Que não tem mais nada Esmeralda tentando levar o top Deixa eu tentar pegar a jungle lá Já já tem que descer pra pegar meu red, né? Tô jogando padrão, tá, rapaziada? Padrão é descer ali O importante é ficar vivo Não morrer, né? Fica bem posicionado E não morrer Fica ligeiro, velho E vou pegar meu red lá Vou pegar meu red Dar cal aqui Se deixar a Hanabi farmar Ela farmou até que bem, mano Porque a nossa esmeralda Não conseguiu jogar, né? Posso tentar pegar a próxima tartaruga, hein? Seria interessante Seria muito interessante Eu acho que vou tentar pegar a tartaruga O pessoal vai contestar essa, hein? É bom, o pessoal abre selva já, mano Beleza Deu essa tartaruga pro time Pode retirar Retira Vamos ver aqui Ah, velho Sério? Ah, sério que ele me parou, mano? Nossa, não acredito, mano O tanque demorou muito pra ultar Pode sair, pode sair Demorou muito pra ultar, rapaziada E a esmeralda não tá participando da briga Tá bem complicado Acho que ela perdeu o early game E ela tá tentando recuperar, né? Mas ela tem que começar a entrar nas TF Porque, tipo, mano Ali era uma kill fácil em cima da DC Então ela conseguiria pegar a kill E conseguiria farmar os caras, né? No caso Beleza Os caras mataram lá Só retira Exborg fez imortal já? Não, ele tá indo pra imortal Tá safe Build padrão da Exborg Que a ação de farmar Eu tenho um pouco mais do que a Hannover Mas bem pouco mesmo Ela full build não deixa chegar perto, né? Tem esse problema E ela consegue bater, tipo, em todo mundo No mesmo tempo Vamos dar uma olhada aqui Eu não tenho... Eu ainda não tenho... Agora eu tenho o batismo, né? Tava faltando o batismo ali Conseguimos matar um aqui Vou usar meu batismo Acho que dá pra atacar o senhor, hein? O pessoal iniciou, mano Pra que, velho? Era só iniciar o Lord, mano Só iniciar o Lord, cara Tenta levar aqui Nossa, não consegui explodir ele Exborg céu vivo Sai, 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 sai Só recua, mano Pode sair, pode sair Vai dar ruim isso aqui De formar minha jungle Lá que eu ganho mais Tem a jungle dos caras pra formar Forma a jungle dos caras, mano Beleza, deixa eu pegar O meu head Já tô full HP Tem os dois buffs Tá tranquilo Melhor tentar levar o top Só a gente ficar juntinho Que dá pra gente matar Deixa eu ver aqui Se eu consigo limpar Acho que dá pra pegar ele, hein? Então aqui vai farmar Deixa eu pegar um pouco De ser farm aí, irmão Eu acho que dá pra atacar aqui, hein? Eu acho que dá pra atacar aqui Cara, se o Harry eu te roubar Eu vou ficar triste, hein? Vou parar de bater aqui E vou brigar Esse cara não conseguiu pegar Ah, o Valeu vai morrer Beleza Deixa eu encher meu HP Eu acho que não vai dar bom, não, mano Será que dá tempo De farmar Vamos ver O tanque não tá fazendo a proteção Coisa errada de se fazer, tá? Normalmente o tanque vai proteger Um fica pra proteger E nesse caso aqui Um fica pra farmar Um pra ajudar pra atancar, na verdade Acabar o próximo item É fazer defesa mágica Valer e Harat, ó lá E se dá mole Esse cara vira o jogo Easy, easy, easy Vamos fazer defesa já Demorei, né? O último item de defesa Deixa eu pegar aqui o Red Red não, né? O Blue no caso Só esperar, mano O Lorde tá vindo Deixa eu ver se eu consigo subir pro top Nossa, sorte que o gofão segurou, hein? Beleza, matei um dos tanques Dá pra levar a torre Nossa, focou a pessoa errada, mano Aí O negócio focou a pessoa errada ainda, rapaziada Deixa eu dar uma olhada aqui Acho que dá pra levar a torre Só vamos Então é isso, rapaziada A AMD 10 Acabei jogando de grande Já joguei bastante Já desci Joguei umas de naná também Joguei a maiorinha em live lá Pra quem tava na The Live Acompanhou Acabei ganhando 7 Né? Acabei ganhando 7 aí Então acabamos aí Ganhando 150 pontos Tá, rapaziada? Eu acho que é justo, né? Eu acho que é Não sei como funciona Essa pontuação Mas acabei ganhando 7 de 10 Tá bom Dá pra passar na prova, né? Deixa eu mostrar aqui Como tá as rankings Então foi isso, tá? Acabei conseguindo 4 vitórias aí Seguida Algumas partidas Eu perdi em live Pra quem acompanhou lá Perdi bastante lá em live lá também Mas então acabei aí Adquirindo a AMD 10 Então esse daqui Foi histórico da AMD 10, tá? Eu perdi 3, ó Uma de Granja Uma de Kufra E uma de Naná E o resto foi só vitória Beleza, então rapaziada Deu certo aqui E agora, né? Jogando solo Vamos aí A Glória Mítica, beleza? E também deixa eu já mostrar aqui A rua, né? Vou mostrar o Enrate O meu Enrate não é muito bom O Enrate de solo o quê? Então esse daqui é o meu Enrate de ranked E de favoritos Nessa temporada Foi Carrie, tá? Carrie, Granger e Valir Os personagens que eu mais utilizei aí Eu tô vendo, ó Então foi isso daí 82 O Enrate de Carrie Até que tá bom essa temporada Então é isso, tá rapaziada? Espero que vocês tenham gostado aí Eu vou tentar variar os heróis agora E é nóis Beleza? Fique com Deus Focha abraço Não se esqueça do Kodashop Que é o melhor site Pra tá comprando diamantes Link na descrição Então valeu E falou E falou